Infelizmente, nós acabamos de receber aqui a confirmação oficial de que o Brasil perde há pouco mais um querido e talentoso artista. Lamentavelmente, o pior veio acontecer num show em que ele estava realizando neste fim de semana. Onde as primeiras informações dão conta que o cantor estava ali no palco pessoal quando essa tragédia aconteceu. E ele infelizmente não resistiu. E muitos fãs, amigos e familiares já prestam suas últimas homenagens. Muitos ainda incrédulos pela forma em que tudo e como tudo aconteceu. Inclusive, algumas mensagens de fãs e internautas dizem o seguinte, abre aspas, Amado e insubstituível. Muito obrigada por ter trazido tanta alegria a esse mundo. Agora alegre o céu com sua doce voz e seu sorriso contagiante. Que o céu prepare o palco mais lindo pra você cantar. Inacreditável. Foram alguns dos comentários de internautas deixados nas redes sociais do artista após justamente a confirmação de sua morte. Notícia, gente, que acaba pegando muita gente de surpresa. No qual, no auge do seu talento, de sua carreira, ele teve a sua vida interrompida de forma trágica. E a família, é claro, nesse momento, tá devastada. E aqui eu vou explicar pra você o que aconteceu trazendo todos os detalhes dessa notícia que acaba repercutindo nessas últimas horas. E ainda, gente, trago também uma outra notícia no qual dão conta que o humorista e influenciador digital Gilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, ex-BBB, acaba de ser preso no dia de hoje. E ainda, notícia que envolve a apresentadora Tiziane Pinheiro, mulher de César Tralli. Notícia, galera, que tem a ver aí com a Rede Globo de televisão. Já perguntando pra você, você gostaria de ver Tiziane assinando o contrato e, quem sabe, né, assumindo um programa na Rede Globo? Sim ou não? Vai deixando sua opinião aqui nos comentários. Tudo isso e muito mais você confere agora. Mas antes de mais detalhes dessas notícias, eu vou pedir pra você, se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal. E nos dê aquela força clicando no like. E vamos ao que interessa. Pois bem, galera, neste domingo, a polícia civil acabou realizando uma operação em Florianópolis, Santa Catarina, que acabou resultando na prisão do influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil, Gilson Alves, mais conhecido como Nego Di. A ação foi realizada na praia de Jurerê Internacional, onde Nego Di foi detido em flagrante. Nego Di, que integrou o time de participantes do BBB21, se tornou conhecido após participar do reality show. E havia construído uma imagem de influenciador digital, com milhões de seguidores nas redes sociais. Vale ressaltar, pessoal, que segundo o portal de notícias, notícias da TV, o comediante deve ser transferido para Porto Alegre, ainda no dia de hoje, e a prisão preventiva foi decretada por outra investigação realizada pela polícia civil desde 2022. Essa investigação iniciou em 2022, onde revelou que Nego Di era proprietário de uma loja virtual chamada Tadizoeira, que operou entre do dia 18 de março até 26 de julho do mesmo ano. E durante, gente, esse período, a loja teria vendido eletrodomésticos, como por exemplo, televisão e aparelhos de ar-condicionado. Há clientes que pagavam em dinheiro, mas nunca, gente, nunca esses clientes teriam recebido esses produtos. A polícia civil descobriu que a loja não possuía estoque dos produtos em questão, mas permitia que as vendas fossem efetivadas, mesmo sabendo que as entregas não seriam feitas. E aí, as reclamações dos clientes levaram, então, a polícia a investigar a loja, e descobrir que Nego Di havia prometido que as entregas seriam feitas, apesar de saber que não havia estoque. Por conta da investigação policial, o perfil de Nego Di também foi derrubado neste último sábado. Vale destacar que o Notícias da TV entrou em contato com a defesa do influenciador, que relatou que não teria tido acesso aos autos até o momento que a reportagem foi publicada. Até aquele momento. A defesa esclarece que até o presente momento não teve acesso aos autos do inquéritos conduzido pelo Ministério Público. Portanto, qualquer divulgação de informações carece de cautela para evitar uma condenação prévia. É irreparável a imagem dos investigados. Declararam os advogados que vêm aí, né, cuidando da defesa do influenciador. E olha só, gente, notícia que chega, que envolve um dos nomes, uma das queridas apresentadoras da emissora de Di Macedo, a Tiziane Pinheiro. Uma das mais destacadas personalidades da televisão, que recentemente acabou celebrando seu retorno positivo ao público, após ter feito uma participação no programa Domingão com o Hulk, ao lado do seu marido, o apresentador e jornalista César Tralli. Aproveito e pergunto pra você o que você acha desse casal. Pois bem, galera, como muita gente, né, assistiu, César Tralli e Tiziane Pinheiro participaram do programa Domingão com o Hulk. Casada, né, com um dos maiores nomes do telejornalismo brasileiro, Tiziane chegou a admitir se inspirar na dedicação do marido. Apesar de não discutirem muito sobre questões profissionais dentro de casa, ela também citou nomes como Ana Maria Braga e Luciano Hulk, como referência de trabalho. Ela falou, chegou a admitir que gosta de assistir ao César Tralli trabalhar, achando que ele fala com naturalidade e do coração. Ela também falou, né, que aprende com a calma e a experiência dele, assim como observa outros apresentadores, como Ana Maria Braga e Luciano Hulk. E aí, né, gente, a passagem de Tiziane da Record TV na rede Globo de televisão acabou aí causando murmurinhos, reações bastante positivas nas redes sociais, gerando sugestões de que, quem sabe, né, ela pode aí integrar a grade matinal da emissora. Como até mesmo ser a futura substituta de Patrícia Poeta no encontro. Ou até mesmo assumir aí um novo programa. Tiziane acabou celebrando a validação do público de maneira bastante positiva, né, a partir da chance de mostrar uma versão dela mais descontraída de sua personalidade. Mas e você, gostaria de ver Tiziane na Globo? O que acha da apresentadora? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E a última notícia que eu trago, pessoal, é bastante triste, já que, infelizmente, uma tragédia acaba abalando profundamente o cenário musical brasileiro. Já que é confirmado que um talentoso cantor e compositor acabou falecendo durante uma apresentação em que realizava neste fim de semana. A notícia de sua partida foi inicialmente compartilhada e rapidamente, através do perfil do Instagram do cantor, amigos, colegas e fãs passam a expressar sua dor e deixar mensagens de condolência para sua família. O artista era conhecido não apenas por sua música, mas também por sua personalidade carismática, que cativava a todos ao seu redor. O cantor pessoal iniciou carreira musical de forma profissional ainda em 2017. E o trágico incidente que resultou na morte do artista durante seu show deixou muitos incrédulos e consternados. Segundo relatos iniciais publicados pelo portal de notícias Doll, a equipe médica presente não teria conseguido reverter a situação. Infelizmente, ele acabou não resistindo. Ele teria, gente, sofrido uma descarga elétrica. E segundo ainda o portal de notícias, ele teria supostamente ter sido tocado por uma pessoa molhada nas proximidades. A polícia civil também emitiu nota informando que a morte está sob investigação. Abre aspas. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações. Informou a polícia. O corpo do artista foi levado para o IML para, sim, procedimentos de perícia. O show, pessoal, acontecia num hotel no município de Salinópolis, no Pará. E o artista acaba deixando aí uma marca indelével, não apenas como músico, mas como indivíduo cujo carisma e paixão pela música era evidentes em cada nota que tocava. Infelizmente, acabou falecendo o cantor e compositor, Ayri Sasaki, que conquistou um lugar de destaque no cenário musical do rock paraense, tendo oportunidades de abrir shows para bandas renomadas nacionalmente como CPM 22 e também Detonautas. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.